Também já passei por isso Eu, sem ter alegria Mas chegou um certo homem Te dizendo carpinteiro Pediu pra olhar a casa Recheada de defeitos E eu deixei entrar Fazer morada no meu peito Ao entrar na casa velha Rebocou todas as paredes E o que era só ferrugem Acabou ficando verde A esperança retornou Um novo dia Então raiou E é para sempre Hoje a casa construída Tem um alicerce novo As colunas são de brasas As portas feitas de fogo Tem jardim de primavera Porque tem Jesus morando dentro dela Deixar Jesus Entrar na tua vida De repente chega alguém no portão Batendo palma Batendo palma Admira a construção E o seu sorriso E o seu sorriso Denuncia o desejo O desejo que ele tem Tem preço Tem preço não é rolo Nem dinheiro que vai me iludir Através de muitas lágrimas Essa casa foi comprada Não se aluga Não se aluga não se vende Você pode desistir Porque o dono do universo Construtor Jesus Está morando aqui Deixar Jesus Deixar Jesus Entrar na tua vida E tudo vai mudar E o que está quebrado Vem pra consertar Repazer tudo de novo Seu inimigo Seu inimigo Bater em sua porta Insistindo Perguntando Posso eu morar aí Responda Já tem Jesus Já tem Jesus Morando aqui Deixar Jesus Entrar na tua vida E tudo vai mudar E o que está quebrado Vem pra consertar Repazer tudo de novo Seu inimigo Bater em sua porta Insistindo Perguntando Posso eu morar aí Responda Tem Jesus Morando aqui Responda Tem Jesus Morando aqui E aí Morando aqui Obrigado.